Foi um ano complicado para a cantora, mas pelo menos ela tem os seus milhões de dólares para aliviar a dor. Dizer Eles, conhecida por seu hit Voyage, Voyage, ficou em primeiro lugar entre as 10 cantoras mais bem pagas de 2022 segundo a People With Money, com 75 milhões calculados em rendimentos combinados. Dizer Eles lidera a lista anual das cantoras mais bem pagas. Em 2019, parecia que a carreira espetacular da cantora estava perdendo fôlego. De repente, ela estava de volta no topo. A People With Money noticiou na segunda-feira, 31 de janeiro, que Dizer Eles é a cantora mais bem paga no mundo, faturando surpreendente 75 milhões entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, quase 40 milhões de vantagem à frente da sua competidora mais próxima. Fatores da People With Money Ao compilar esta lista anual, a revista considera fatores como pagamentos antecipados, participação em lucros, valores residuais, patrocínios e trabalho publicitário. A cantora francesa tem um patrimônio líquido estimado em 215 milhões. Ela deve a sua fortuna a investimentos inteligentes em ações, propriedades imobiliárias substanciais, acordos lucrativos de patrocínio com os cosméticos Covergirl. Dizer Eles também é proprietária de vários restaurantes. A rede Dizer Eles Gordona, em Paris, um time de futebol. Os Anjos de Paris lançou sua própria marca de vodka, e o Vendê Desire Eles, França, e está entrando no mercado jovem com um perfume líder em vendas, de Desire Eles com Amor, e uma marca de roupas chamada Sedução by Desire Eles. A classificação é significativa para muitos fãs de Desire Eles, que têm esperado uma eternidade, pelo que parecia, pelo seu retorno triunfante aos dias de glória. Obrigado.